Olá pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no nosso canal e no vídeo de hoje nós vamos começar uma transformação, uma reforma aqui no nosso quintal então pessoal, no vídeo de hoje, agora, evando... não sei se vocês viram, mas quem não viu aqui ó na subida da escada, tinha uma grade, aí a gente tirou aquela grade dali e vamos colocar aqui na frente ó, logo aqui, logo no comecinho do quintal, já começamos algumas transformações, algumas mudanças né porque depois a gente quer ajeitar tudinho pra depois quando pintar, só pintar Evando vai explicar aqui pra vocês o que é que vai fazer Então, a gente vai subir uma coluna aqui, até na altura de dar o portão aqui pra chumbar ela, porque ela é parafusada você tem que ter uma coluninha aqui e a outra aqui pra apoiar ela Tá vendo? Aí depois vocês vão ver direitinho como que vai ficar Pessoal, ele já picotou, ó, pra subir a paredinha a gente a esse cano, que esse cano vem lá da calha, ó Aí pessoal, já começou a subir na paredinha Aqui ó, aí ele tá fazendo o que? Deixa eu mostrar o tijolo aqui, ó Pra poder se adaptar aqui, ó, ficar bem rentinho ao cano, que esse cano vem da calha Aqui ó Mostra aqui Ele deu uma quebradinha aqui no tijolo Pra abraçar o cano Aí Coloca a massa aí pra gente ver Aqui ó, pessoal, já levantou a paredinha Já tá, ó, rebocando E Acoprando o cano A paredinha que foi feita Se já tava firme, vai ficar mais firme ainda Daqui a pouco vai resolver esse lado de cano Então pessoal, dia seguinte por aqui Vim mostrar pra vocês como que ficou aqui A grade que Evandro colocou Meu esposo colocou Tá, 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 tá Tá, tá, tá Pode botar o cano Então pessoal, olha Tá aí A base Tá aí Falta só fixar O parafuso aqui Os quatro parafusos aqui Já fixei a outra base Enxumbei ali Onde vai a fechadura E depois a gente vai pintar, né? Pintar Só pra ele ficar melhor aqui Não está fixado Aí aqui, ó, ficou essa paredinha assim, ó Ó como que ficou show A paredinha Fecha aí, Evandro, só pra gente ver como que ficou Aí depois, ó, a gente vai botar uma telinha aqui A gente vai botar uma telinha aqui pra hora que... Aí depois a gente vai botar uma telinha aqui, ó Pra hora que a gente sair com o carro As cachorras não virem pra cá Pra poder ter risco de correr pra rua E da mesma forma a gente vai botar aqui Na grade da porta da sala Mas é pra poder a hora que a gente tiver com a porta aberta Elas vão ficar o tempo todo dentro de casa Que vocês já virem aí nos vídeos Que elas ficam atrás da gente o tempo todo Aí aqui, a gente vai aproveitar, ó Já vai dar uma limpeza bem boa aqui no quintal Ó Vamos tirar essas coisas O que serve vai guardar O que não serve já vai jogar fora Evandro vai peneirar essa areia A gente vai dar uma esvaziada nesse reboque Esse tapete eu tirei pra lavar E esse macacão Evandro vai usar Que ele usa pra... Pra quando tá trabalhando Aí aqui depois também vou mostrar pra vocês Dá uma repaginada nas minhas plantas Ó Como que tá Ah, não sei se vocês lembram As bicicletas que tava tudo aqui Eu coloquei lá atrás Pedi a Evandro pra fazer um sistema Colocamos lá atrás, ó Vou dar uma repaginada nessa parede aqui Tudo ainda hoje com vocês Ó Vou mostrar pra vocês aonde que tá as bicicletas Aí aqui ó, eu fiz esse sistema Eu fiz não, né Eu dei a ideia e Evandro fez esse sistema aqui, ó Prendurar pra organizar Ele vai colocar lá pra vocês verem Ó Olha como que ficou top O que que vocês acharam? Ó Aí quando vai usar bicicleta É só pegar aí Quando não tiver usando Fica aí Guardadinha Mais organizada Daqui a pouco eu mostro pra vocês Como que tá o quintal Que a gente tá dando uma geral Tchau Tchau Tchau, tchau. 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 Troquei a borrachinha, fiz a manutenção. Mostra o seu, Ivan. Aí, ó. Já acabou, conseguimos comprar os pães. Mostra o pães. Aí, ó. Vários pães. E bora terminar aquele molho. E ajeitar a casa para receber os irmãos mais tarde. Vamos lá. Então, pessoal, vou mostrar aqui para vocês o que eu utilizo para fazer o meu bolo de cachorro quente. Aqui, ó, tem as salsicha, tem as salsicha, tem uns 10 dentes de alho, tem 1 kg de linguiça, tem aqui mais ou menos um maço de tempero verde já picado, tem duas cabeças, duas cebolas grandes, sal, o molho de tomate aqui de 2 litros, uma ervilha e um milho. Um milho, uma ervilha e um milho. Por quê? Porque tem gente que não gosta. Como tem gente que não gosta, eu vou colocar, mas não vou colocar tanto. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, eu já botei a linguiça. Aí, eu botei a linguiça e vou botar um pouco de óleo, um pouquinho de óleo. Agora, ó, ela já está refugando. Eu estou dando uma misturadinha para poder ela desfarelar. Ó, pessoal, já dourou. Já está ficando uma coxinha aqui no fundo, ó. Vou abrir, vou acrescentar o alho e a cebola. E aí, eu vou colocar o alho e a cebola. E é aqui também que eu já vou acrescentar o caldo para poder ele desfazer. Aí, ó, pessoal, ó. Já estou misturando para poder refugar. Esse é o jeitinho que eu faço o meu molho de cachorro quente. Aí, essa de cebolinha aqui, ó, que ficou maior, eu tiro. E eu triturei no triturador manual. Uma ou outra que ficar maior, ó, eu vou lá e tiro. Porque não tem necessidade de ficar no nosso molho. Eu gosto de bem desmanchadinho. Agora, ó, pessoal, eu vou acrescentar a salsicha. Vou dar uma misturada. E vou deixá-la aqui refugando por uns 5 minutos, antes de botar o molho. Agora eu vou acrescentar o molho. E aí, ó... E aí... E aí... Vou acrescentar o milho Vou acrescentar também a ervilha E vou acrescentar o tempero verde Que aí ele já cozinha junto com o molho Aí ó, vou dar uma mexida agora E eu só vou acertar o sal pessoal, só no final Agora eu peguei o pote que tava o alho E vou colocar aqui com água Pra poder aproveitar mais esse ar Ó, tá bem grosso Agora eu vou acrescentar mais um pote com água Pra poder ele ferver esse tempero Pra tirar um pouco da acidez do molho Um pouquinho de açúcar Aí ó, vou mexer Daqui uns 10 minutos Eu volto aqui com vocês Pra poder vocês verem como que tá Eu vou tampar, tá bom? Ó, depois de 10 minutos no fogo Agora eu já vou desligar Olha, eu nem botei sal Porque o tempero ele já ficou no ponto Aí porque ó, vocês podem perguntar Ah, mas você fez 5 quilos de salsicha É um quilo de linguiça Aquele tempero todo, ó Ele me rendeu duas panelas Uma panela É, eu mostrei E a outra eu estava fazendo aqui Entendeu? Espero que vocês tenham gostado E Deus abençoe a todos Conseguimos resolver, ó Ó como que ficou Espaçoso Ficou Show de bola Ó Tchau 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 Assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando Mateus Aleluia Mateus 12 46 diz A família de Jesus A família de Jesus A família de Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL